Existe uma grande esperança que não morre nunca no meu coração É o meu maior desejo tudo que almejo nesta solidão É a chama mais ardente que nunca se apaga a chama da ilusão De gostar de alguém que tem outro bem e para mim não vem De gostar de alguém que tem outro bem e para mim não vem Chora coração, o mundo é mesmo assim A primeira paixão é amor que não tem fim Chora coração, o mundo é mesmo assim A primeira paixão é amor que não tem fim Quanto mais o tempo passa mais vem a saudade para aumentar Este meu triste tormento de gostar de alguém e não poder amar Mas se a esperança um dia se alcança e de esperar Um dia na minha vida e de te abraçar e de te beijar Um dia na minha vida e de te abraçar e de te beijar Chora coração, o mundo é mesmo assim A primeira paixão é amor que não tem fim Chora coração, o mundo é mesmo assim A primeira paixão é amor que não tem fim